Olha só pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês essa deliciosa sobremesa Poucos ingredientes e eu tenho certeza que você vai amar essa delícia Bom pessoal, olha só, para essa receita eu tenho aqui suco de 5 limões Eu vou adicionar tudo ao liquidificador Uma caixinha de leite condensado Essa é a sobremesa mais gostosa e mais fácil do mundo Quando eu faço aqui em casa eu tenho que fazer duas a três vezes por semana Uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite E nós vamos bater tudo isso E eu volto para dar continuidade e mostrar a vocês Enquanto o meu creme está batendo eu vou mostrar para vocês Aqui eu tenho morangos lavados e higienizados Tenho duas caixinhas de morango para essa receita Eu vou tirar aqui o talinho e vou cortar aqui em quatro Aí na sua casa você pode cortar como você achar melhor Eu vou cortar aqui, minhas mãos estão limpas Vou aqui cortando e adicionando numa travessa Olha como é fácil essa sobremesa E é uma delícia gente Eu tenho certeza se você fizer aí na sua casa vai surpreender a todos É rápido, fácil, muito prático e com poucos ingredientes Você faz um final de semana aí É maravilhoso para o seu almoço Vou cortar todos aqui e volto para mostrar a vocês Bom gente, olha só Cortei os morangos Bati o meu creme no liquidificador E olha como é rápido É só adicionar sobre os morangos Olha que maravilha Essa sobremesa é espetacular Olha que lindo Aqui você vai dar uma misturada Olha só Vou levar para gelar um pouco E volto para mostrar a vocês como fica Olha só pessoal Ficou pronto nossa sobremesa 40 minutos na geladeira Decorei com os morangos E aqui no meu canal Eu ensino a fazer essa geleia de brilho Olha só como ficou legal Então compartilha esse vídeo Não deixe de me seguir E deixar o seu like Olha só Vou pegar Rebrilho Colore